Fala galera do R7 que gosta de esporte, gosta de corrida, estamos aqui de volta para falar dos nossos desafios correndo pelo mundo. Eu estou com a camisa do último desafio aqui, olha, Ushuaia, fim do mundo, corrida na neve, a meia maratona já passou e como eu tinha prometido, agora foi o último treino para o próximo desafio, vamos participar da maratona mais rápida do mundo. Maratona de Berlim na Alemanha, o esporte fantástico vai até lá, vai mostrar um pouco dessa prova que virou já coqueluche dos corredores de elite, os últimos quatro recordes mundiais foram quebrados em Berlim e a gente vai lá com uma companhia muito especial, a gente não vai simplesmente correr a prova, vamos levar para Berlim um brasileiro histórico, um ícone da corrida que ficou um pouco esquecido. 20 anos atrás, Ronaldo da Costa vencia a maratona de Berlim e quebrava o recorde mundial, isso mesmo, um brasileiro recordista mundial de maratona, é, não são só os quenianos não, e a gente vai levar o Ronaldo de volta para essa prova, ele vai junto com a gente, vocês vão acompanhar tudo e acreditem, ele vai correr 20 anos depois, vamos embarcar com a gente nessa? Olha, o último treino já foi, agora é pernas para que te quer.